O desenho de um átomo, né? Acham que é mais ou menos assim. Aqui, você está vendo essa bolinha, mais ou menos aqui, que eu coloquei? É um elétron que está girando em torno do núcleo. O que acontece é que esse elétron, ele também, ele sai daqui aonde ele está e ele passa para cá instantaneamente. Ele dá um salto quântico. De repente, ele está aqui, de repente, ele está lá e assim ele vai. Esse salto quântico também se dá em quantidades. Ele não vai daqui para cá, nem vai de lá para cá. Ele some de um lugar e pum, aparece no outro. Some de um lugar e pum, aparece no outro. Some de um lugar e pum, aparece no outro. Ele não vai, ele salta quânticamente. E então percebeu-se que nos átomos, a quântica, né? O processo é igual àquele negócio do calor que também se dá em pacotes. E aí, é que a coisa começou a pegar. Você é constituído de quê? Células e átomos. Dentro de você, igual dentro de mim aqui, é um monte de átomo. Então, se os átomos agem quanticamente, nosso corpo, nossa substância, nossos componentes, agem quanticamente. Tá? E aonde a gente quer chegar nisso? Vamos agora começar a entender o modo de olhar do caipira. Faz um exercício aí comigo. Começa a ficar um pouco deprimida. Ai, João, você vem fazer uma aula para me pedir para ficar deprimida. Fica, fica. Deprê, deprê. Ai, a vida não vale a pena. Tá tudo pela hora da morte. Vai, você tá acostumado a fazer esse personagem. Ai, um dia assim, para ganhar mimo, para ganhar carinho dos outros. Você vive fazendo essas coisas. Ai, eu tô me sentindo o último, o cocôzinho cósmico do cavalo de Napoleão. Você começa a se sentir mal, se sentir mal, se sentir deprê. Dá pra sentir aí dentro? O que é que você sente aí dentro quando você fica assim? É uma coisa desagradável? O corpo mole, o peito fechando, uma vontade de chorar, uma vontade de dormir o dia inteiro, de sumir? Pois bem, isso que você tá sentindo são os seus átomos que começam quanticamente a responder a esse modo de olhar a vida que você se colocou, da deprimida. Agora, muda isso. Começa a dizer, não, não, não é nada disso. Eu dou um jeito, eu vou, eu faço, eu aconteço. Pra mim tudo tem saída. A vida tá bonita, olha o sol lá fora. Põe a corajosa aí dentro. Põe, põe. Veste ela, veste, veste. É vestir, é postura. Veste a postura. Se você vestir a postura da corajosa, o que é que você vai sentir? Uma firmeza? Uma coragem? Uma determinação? Uma coisa de isso? Isso é na pele, não é na cabeça. Você já começa a se sentir. Pois bem, seus átomos começaram quanticamente a responder a isso e o seu corpo está indo. Tá percebendo que você não é nem a deprimida e nem a corajosa. Você é aquela que se torna, veste a deprimida ou veste a corajosa. Ah, João, mas a situação da minha vida... Você escolhe. É um modo de olhar. Tem gente que olha pra dificuldade como... Pô, é a minha chance de virar o jogo. Eu vou virar. Eu não vou olhar pra isso. Eu vou olhar pra outra coisa. Eu vou seguir pra onde eu tenho que seguir. Imagina, aí eu não paro. Os grandes vencedores, eles não param. Eles não acreditam em obstáculos. Eles não acreditam em obstáculos. Eles transpõem todos eles. E o coitado, uma ideia de obstáculo, ele já deita no chão e começa a espernear. Então a vida, ela começa a mostrar que ela é modo de olhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí